Boa noite, saudar outras palavras e parabenizar por este momento, pela oportunidade, né, o professor Paulo, o Gesso, que me antecedeu, que trouxeram esse panorama, né, do mundo, do Brasil, e quero saudar, sobretudo, o fato de estar neste lugar enquanto mulher, saudar as companheiras sistematizadoras das cadernetas agroecológicas no semiárido brasileiro, e diante, né, de todo esse panorama trazido, né, vou tentar socializar, né, a partir da experiência com as cadernetas agroecológicas que nós, 879 mulheres, né, estamos fazendo aqui no semiárido nordestino, é uma experiência que a gente celebra como uma conquista nossa, e por isso a gente quer também, nesse processo de sistematização, denunciar, né, e anunciar também as esperanças que vai surgindo no semiárido. não dá para falar de agroecologia sem defender o acesso à terra, né, como bem trouxe o companheiro Gesso, aqui na Bahia, no Nordeste, né, o movimento SETA, e aí junto às entidades de assistência técnica, que vai fazendo a gestão de projetos de convivência com o semiárido, a ASA, articulação do semiárido, é que a gente vai reconhecendo, né, que a agroecologia faz parte do nosso cotidiano de mulheres camponesas, e então é isso, né, enquanto assentada da reforma agrária, que sou, fui sendo contemplada, né, em muitas falas do companheiro Gerson, e é dizer, né, sou assentada no PA Nova Canaã, município de Pindobassu, Bahia, antes, um latifúndio improdutivo de 2.600 hectares, há 14 anos, né, chegamos aqui, com muita luta, né, então o processo da reforma agrária é uma alternativa, né, e a reforma agrária é uma saída, né, onde apenas um proprietário, né, vivia, hoje somos assentadas 81 famílias, e já vai a mais de 100 famílias nesses 14 anos, com uma população de aproximadamente 600 pessoas, e desde, nesta propriedade, né, ocupada para gerar emprego e renda, para produzir alimento de verdade, né, garantir a recuperação da terra, né, fazendo o processo de requalificação, né, de garantir a sobrevivência e a reexistência da agrobiodiversidade. Então, a reforma agrária transformou essa propriedade no espaço de vida, é um potencial gerador de trabalho, gerador de segurança alimentar e nutricional, de relações humanas e humanizadas, né, na busca coletiva de acesso, né, ao direito às políticas públicas. Então, pensar agroecologia, também pensar as relações de vida, né, um campo diverso. E aí, a reforma agrária, neste contexto, também no semiárido, tem contribuído independente de regime econômico para o desenvolvimento do povo. Então, os assentamentos rurais podem, sim, né, e são definidos como a criação de novas unidades produtivas, por meio das políticas públicas, mas vem sendo cada vez mais, como foi dito, né, vítima do retrocesso, né, do descaso de que a reforma agrária não, nunca foi, né, o Estado não pauta a reforma agrária, somos nós, trabalhadoras, trabalhadores que fazemos esse enfrentamento. Então, enquanto mulher, nesse lugar, né, a gente compreende que a experiência da caderneta agroecológica é na economia, é uma economia solitária que nós vamos fazendo o exercício cada vez, né, que a gente vai fazendo as anotações, as doações, as trocas, predomina nas nossas relações entre mulheres, vizinhas, companheiras, né, muito a troca entre os quintais produtivos, se constitui num espaço de construção dialógica e de vivências, né, é uma poupança que a agroecologia, através, né, da produção diversificada nos permite também a nossa autonomia financeira. Então, as mulheres têm um campo fecundo aqui para o enfrentamento da exclusão e do trabalho precarizado, quando nós mesmas auto, né, administramos os nossos processos. então, vem avançando, né, foi uma experiência que as entidades de assistência técnica aqui no Semiárido assumiram, né, de inserir nas, nos projetos de assistência técnica também esse protagonismo das mulheres, que foi uma conquista, uma pauta dos movimentos para que nos editais públicos, né, tivessem, sobretudo, a equipe de assistência técnica fossem composta, né, por 50% de mulheres e mulheres com formação, né, das comunidades, né, em sua maioria do Pronera, né, oriundas das escolas famílias agrícolas e do Programa Nacional da Reforma Agrária. Portanto, né, a caderneta agroecológica se insere nesse contexto em que tivemos acesso às políticas públicas de assistência técnica, que faz com que a gente defenda de que não podem ser uma ação de um governo, de um governo do Estado, de um governo né, federal, precisa ser política pública continuada. E, nesse contexto, as cadernetas agroecológicas, que é um instrumento político-pedagógico, que nos estimulou a fazer a anotação a levantar os dados, né, a sistematizar a partir dos quintais produtivos, né, ou das nossas propriedades, e uma equipe vai sistematizando esses dados, né, e aí há exemplo de, da minha caderneta, né, no período de 11 meses, porque a gente vai percebendo que a gente produzir agroecologicamente no semiárido, a gente não produz o mesmo alimento, né, o tempo todo, a gente segue as estações do ano, as fases da lua, e isso nos possibilita criar essa relação com o ambiente, né, com a natureza, e então a gente vai, né, no ato de anotar, também buscando o processo de formação da consciência, das companheiras, né, nesse processo, ele é permeado de formação através de seminários, rodas de aprendizagens, intercâmbios com outras mulheres, outras experiências, e então a gente vai percebendo que enquanto mulher somos sim produtoras de alimento, né, geramos economia, né, e estamos com essa experiência em sete estados, né, aqui do Nordeste, e dessas 879 mulheres, né, apenas 54% possui acesso à terra, delas próprias, 18% possui documentação em seu nome, e outras 12% acessam a terra através de comodato, por isso, isso nos faz dizer que pensar agroecologia é sim defender o acesso à terra, né, e que a reforma agrária, tanto para a agricultura familiar, quanto para as comunidades quilombolas e indígenas, a gente precisa pautar a demarcação e a defesa dos territórios, das comunidades tradicionais, e assim a gente vai trazendo nesse conjunto de que produzir alimento não é um ato isolado, é um ato político, o ato de comer, o alimento de verdade, nos coloca em sintonia com todo esse contexto, né, e agora no período da pandemia a gente percebe que viver no campo enquanto mulher, a gente, né, não sentiu o mesmo impacto, né, de estar no aglomerado, nos aglomerados urbanos, mas a gente teve dificuldade na comercialização da produção porque as feiras livres foram suspensas na maioria dos municípios da nossa região, né, a dificuldade de fazer o comércio em delivery porque não tínhamos estrutura, e outro processo que nos coloca, né, em evidência, é de que nós, no semiárido, e para produzir alimento, a gente precisa de segurança hídrica, de acesso à água, né, que era uma política pública de tecnologias de armazenamento, né, de captação e armazenamento de água no semiárido, que foi, né, interrompida, abortada, e isso traz um impacto para a nossa vida de mulheres, né, e na produção de alimentos no semiárido. Portanto, nesse contexto, nos faz também dizer que assegurar a continuidade das tecnologias de captação de água no semiárido é uma demanda e uma pauta das mulheres, né, sistematizadoras da caderneta agroecológica, porque nós que estamos fazendo esse processo de sistematização, tivemos acesso à tecnologia da cisterna de 50 mil litros, né, de água, que é o que nos garante tornar o nosso quintal produtivo, né, com a partir da orientação, né, da assistência técnica, fazer o uso da água, de modo que nos garanta, né, que a gente possa produzir durante o ano todo. Então, né, é um desafio e é um obstáculo, né, produzir alimento quando o Estado se isenta da responsabilidade de alimentar o seu povo, quando um governo de morte, né, tem a morte como medida e aí exclui a vida de todas as formas. Então, a gente traz também para esse debate, né, essa consciência de que o contexto de pandemia, né, o modo como foi tratado, como já trouxe muito bem o companheiro, né, o descaso com a vida, né, afeta e aí a escassez e o Brasil de volta ao mapa da fome faz parte desse projeto de morte. Então, enquanto camponesas, né, mulheres que pensam nos seus filhos, né, nas novas gerações, que pensam a humanidade com base na plenitude de vida e do direito, a sistematização, né, de um instrumento apenas, né, e aí a gente parabeniza as mulheres que gestaram, e que geraram esse instrumento, a caderneta agroecológica, de que nos conduziu, né, esse grupo de mulheres e que são 870 sistematizadoras, mas já são muitas outras, né, que adotaram e que se impactaram a partir das nossas experiências. Então, fazer o processo de sistematização, dar visibilidade a um trabalho da mulher que antes era, né, desconsiderado, né, como se fosse apenas uma questão de ocupação no fundo da casa, para não sair de casa, né, para não, como se era coisa de quem não tinha o que fazer, hoje a caderneta agroecológica nos coloca em evidência num cenário de protagonismo, né, de mulheres que produzem autonomia financeira, que gera renda, né, que faz um debate e que pauta, né, o direito, né, o enfrentamento à violência contra mulheres, né, que dentro das nossas casas, a partir dos nossos quintais, né, nos espaços que a gente foi tendo acesso durante esse processo, espaço de formação política, né, humana, de socialização de saberes, de novas aprendizagens. Então, um quintal produtivo de, de, que mede, né, um terreno de 30 por 75, né, durante 11 meses, né, que produziu 50, mais de 55 variedades de alimentos, né, em cada período, né, percebendo a produção adequada, né, preservando a caatinga, que aqui para nós, né, nossa região, a vegetação é a caatinga, nos faz pensar de que agroecologia é esse conjunto de relação que nós, enquanto mulheres, vamos criando, e gestando, e fortalecendo os vínculos afetivos, né, a confiança, né, levantando a autoestima nossa e de outras mulheres. Então, é essa experiência que nos faz dizer que sem feminismo, não há agroecologia, né, sem a presença, né, e a autonomia e a luta das mulheres inseridas, né, nesses espaços, a gente, né, não faz, né, não produz a vida em sua plenitude, por isso a gente parabeniza por as palavras, por nos colocar nesse espaço, né, e trazer esse olhar de mulher, né, desse lugar que a gente vai, né, e aqui eu estou tentando trazer, né, o olhar das mulheres ribeirinhas, quilombolas, indígenas, né, assentadas, agricultoras familiares, extrativistas, marisqueiras, pescadoras, que compõem essa diversidade nesse cenário de sistematização das cadernetas agroecológicas. Então, foi a partir daí, né, que a gente vem fazendo esse debate, né, e dizer que é preciso reformar a estrutura fundiária brasileira, a fim de promover a função social da terra, e a agroecologia nos coloca nesse lugar de enfrentamento e valorizar também os processos educativos que a luta, né, que o cotidiano nos insere. Então, já encerrando, enfim, é dizer que todas essas conquistas hoje, né, estão ameaçadas num contexto, né, de governo da morte, né, tão dizer que dói pensar o Brasil de volta ao mapa da fome e que o ato de produzir comida de verdade nos compromete com esse cenário. e voto e E aí